Tô! Vem cá, tio Rico! Fazer o que? Vem cá pra eu te dar um abraço! Ai, ai, ai! Abre aqui, tio! Ó, tio Rico! Você tem que ir por fora agora trabalhar! Leva a filha pra casa! Tá, tchau! Bora lá agora! Hã? Me leva logo pra casa! Não posso não, vou trabalhar agora! Você vai voltando! Não, você não falou que vai ficar até sábado, Gó? Não quero mais, não! Ô, tio Tio, porque não vai estar ninguém lá em casa agora! Por quê? Minha mãe tá onde? Sua mãe teve que ir lá em Peixeira! Fazer o quê? Teve que ir no médico! Fazer o que lá no médico? Fazer exame! Só chega bem de noite! Viu, tchau! Tem que ir por fora! Não! Ô, tio Tio, você falou que fecha a porta aqui! É a mamãe! Mas se sua mãe vai chegar de noite! Tchau! Tchau! Ei! Manda um beijo pra titio! Amanhã você vai! Amanhã você vai! E aí? E aí E aí